Em uma das conversas entre o procurador Dallagnol e o então juiz Sérgio Moura é feita uma referência à necessidade de consultar os americanos lá sobre determinado tema o que trouxe de novo a baila o tema da possível interferência externa interesses externos especificamente dos Estados Unidos nos resultados políticos da Lava Jato a gente tem visto desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro também um desmonte de setores estratégicos da economia nacional tivemos agora mais recentemente a venda da Embraer para Boeing desmonte do Polo Naval, negociação envolvendo a base de Alcântara agora com os Estados Unidos como é que o senhor vê essa possível articulação entre essa operação que foi posta em curso e um, digamos, uma articulação internacional para retirar o Brasil da posição que ele vinha na qual ele vinha ocupando até então e nos últimos anos Hoje eu tenho mais clareza porque durante muito tempo na minha vida eu disse que não era adepto da teoria da conspiração embora ela pudesse existir hoje por tudo que eu tenho acompanhado pela imprensa nacional, pela imprensa estrangeira pelas informações que eu recebo pela pressa do pagamento da Petrobras aos acionistas americanos em detrimento dos acionistas brasileiros pelos interesses que o pré-sal despertou aos Estados Unidos e ao mundo desde que nós descobrimos, é importante lembrar que quando nós descobrimos o pré-sal os americanos retomaram o funcionamento da quarta frota que tinha sido desativada depois da segunda guerra mundial é importante lembrar que foi roubado os segredos da Petrobras de um container e que até hoje não apareceu quem pagou o pato foram os coitados dos vigias da Petrobras então hoje, 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 eu estou certo de que há interesse do Departamento de Justiça nos Estados Unidos em ajudar a desmontar esse país ou seja, não é possível a gente acreditar sabe, que tudo aconteceu a partir do nada eu estou convencido que o pré-sal está, sabe, no meio disso estou convencido que os americanos nunca aceitaram a ideia da lei, da partilha que nós fizemos para que o petróleo fosse nosso nunca aceitaram a ideia de que o povo brasileiro voltasse a ser dono do petróleo nunca aceitaram a ideia de que a Petrobras tivesse 30%, sabe, de tudo nunca aceitaram a ideia de a gente criar um fundo social para garantir ao povo brasileiro o direito a ter acesso à ciência e tecnologia a educação, a saúde, sabe, então temaram, temaram, temaram até, sabe, começar a desmontar a grande Petrobras que é uma empresa, patrimônio desse país, motivo de orgulho desse país em nome de combater a corrupção destruíram as empresas de engenharia brasileira e certamente quem vai entrar no lugar delas não são nenhuma empresa da Guatemala, da Nicarágua, de El Salvador, da Bolívia certamente serão empresas ou americanas ou de outros países do mundo eu lembro quando eu era presidente quantas vezes os governantes queriam adentrar ao Brasil para competir com as nossas empresas e ao mesmo tempo você fica assistindo uma política de governo que tem como objetivo não produzir nada novo mas vender o que tem ah, nesse momento levantamento sendo feito sobre todas as empresas públicas sobre todos os terrenos da União se o exército brasileiro não tomar cuidado até os terrenos que ele faz em treinamento será vendido e se depender do cole do Bolsonaro e dos filhos dele o exército vai treinar em videogame sabe, porque a ideia é vender tudo a ideia é vender tudo já que eu não posso produzir, vou vender é a única razão que se explica o Guedes na fazenda é a única razão sabe, e nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil um desmonte generalizado sem perspectiva de geração de emprego sem perspectiva de aumento de renda sem perspectiva de manter a seguridade social dando ao trabalhador brasileiro a tranquilidade na velhice então é o Brasil voltando ao século XVIII é o Brasil voltando a ser colônia aqui, embora você não tenha a monarquia portuguesa mandando você tem o imperador Trump dando ordens e o nosso presidente batendo continência então isso me assusta o que aconteceu com a BOEG não me agradou porque comprar a Embraera a Embraera é uma empresa sabe, muito respeitada no mundo era uma empresa que tinha disputava com a empresa com a Bombardier a terceira empresa de avião do mundo ou seja, nós éramos altamente competitivos em aviões de porte médio e aviões de executivos de repente você inventa de vender para quê? porque a BOEG tinha comprado a empresa francesa tinha comprado a Bombardier então a BOEG teve que comprar a Embraer para se equiparar e nós ficamos sem uma empresa de engenharia sabe, do porte da Embraer é lamentável é lamentável daqui a pouco nem o CAÇA vai ser mais brasileiro o CAÇA o C90 que estava sendo produzido pela Embraer então é lamentável porque isso significa que você está abrindo mão da soberania de um país a soberania de um país é uma coisa sagrada que nenhum país abre mão os americanos não abrem mão da sua soberania a Ruta não abre mão a China não abre mão mas o Brasil está abrindo abrindo mão da soberania significa abrir mão do controle das suas fronteiras significa abrir mão do controle da ciência e tecnologia significa abrir mão do controle das nossas florestas da nossa fauna da nossa biodiversidade da nossa água das nossas riquezas sabe no solo e no subsolo significa você abrir mão inclusive da proteção de uma nação de 210 milhões de habitantes abrir mão da soberania é isso e é o que está acontecendo com o Brasil agora mesmo você deve estar acompanhando houve um acordo um 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 Mercosul a União Europeia que a gente não sabe o que é mas eu lembro do tempo que eu era presidente qual era a ideia da União Europeia não sei se isso se manteve a União Europeia ela queria fazer um acordo desde que o Brasil e o Mercosul abrisse a reganhar-se as pernas para todos os produtos de alto valor tecnológico de alto valor agregado produtos industrializados para que eles para que eles entrassem aqui sem pagar nada isso significava quebrar nossa indústria significava impedir que países como a Argentina pudessem se reindustrializar e prometiam importar produtos agrícolas brasileiros peguei uma gripe essa semana eu estou também estou na mesma situação bem então o que acontece a gente não sabe eu não conheço o acordo não sei o que está escrito lá mas veja não é fácil a gente não tem muito o que exportar para lá e o que a gente tem para exportar não será fácil os franceses aceitarem não pense que os franceses vão aceitar comprar frango do Brasil comprar porco do Brasil eles não aceitam nem comprar óleo industrializado brasileiro querem comprar só de natura e também não são os maiores compradores então é preciso olhar sabe nessa coisa desse acordo entre perdas e ganhos a gente vê o que a gente ganha o que a gente perde eu a impressão que eu tenho é que a União Europeia está tirando proveito de um momento de fragilidade eleitoral do presidente da Argentina porque o Macri está numa situação difícil eleitoral quem sabe a venda ufanista de um possível acordo que ninguém sabe que ainda vai ser discutido no parlamento de cada país possa facilitar sua eleição como nos Estados Unidos ou seja a visita do Trump ao presidente da Coreia do Norte é uma propaganda eminentemente eleitoral ele não tinha o que fazer lá ele foi tirar foto para a campanha de 2020 que já começou como a guerra do Iraque serviu para o Bush então eu fico realmente preocupado com o momento que a gente está vivendo no Brasil há muitas incertezas há muitas incertezas há muitas dúvidas do que vai acontecer com a sociedade brasileira porque as pessoas não falam emprego as pessoas não falam em aumento de salário as pessoas não falam em bem-estar social as pessoas não falam em coisas que de respeito ao povo brasileiro você teve de cara o desmonte da legislação trabalhista ou seja voltamos a ter a relação direta entre o trabalhador e o empregado que é uma espécie de relação leonina dificilmente um trabalhador sozinho consegue sentar frente ao seu empresário e discutir as suas condições desmontou-se aquilo que foi uma conquista ainda da era Getúlio Vargas do movimento sindical brasileiro agora desmonta a previdência social desmonta a previdência social inventando a tal da capitalização para que o cidadão por conta própria sem participação do empresariado sem participação do Estado sabe mantenha sua aposentadoria com o trabalho intermitente não se sabe quanto tempo esse trabalhador vai levar para poder adquirir o direito de se aposentar então eu acho que nós estamos retrocedendo retrocedendo eu quando estava na presidência eu dizia para os dirigentes sindicais e para os dirigentes políticos europeus que a diferença entre nós e eles é que eles tinham conquistado o Estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial e eles estavam lutando enquanto a gente lutava para tentar chegar ao padrão salarial ao padrão de saúde ao padrão educacional ao padrão da qualidade de moradia de transporte que eles tinham alcançado nos anos 60 nos anos 70 nos anos 80 enquanto a gente brigava para tentar chegar lá eles estavam começando a perder e hoje o que que nós estamos assistindo nesses últimos 30 anos houve uma concentração de riqueza na mão sabe dos mais ricos lá houve uma perda de poder aquisitivo do povo trabalhador e aqui no Brasil não só nós não chegamos lá como já começamos a perder o salário cai a renda cai e o povo está vivendo pior comendo pior morando pior e com menos perspectiva então eu acho que é difícil uma nação sobreviver se ela não tiver esperança se ela não acreditar e esse governo efetivamente não passa esperança para ninguém é muito 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 difícil você imaginar sabe que o povo trabalhador possa ter algum sonho nesse governo Bolsonaro nesse tema ainda chama atenção o senhor fez uma referência ali antes que o exército deveria tomar cuidado do que está acontecendo senão vai ter que treinar com videogame chama atenção o posicionamento dos militares brasileiros a favor desse processo de entrega de setores estratégicos da economia nacional lembrar que mesmo no período da mesmo no período da ditadura os militares tiveram tiveram políticas mesmo de enfrentamento com o interesse dos Estados Unidos como foi o acordo militar com a Alemanha tinha uma política externa de alinhamento com países africanos recém independizados houve uma mudança digamos drástica qualitativa no posicionamento dos militares em relação a um projeto de nação na sua opinião uma das coisas que o mundo inteiro respeitava o Brasil era pelo fato de durante o golpe militar brasileiro os militares não terem desmontado a indústria brasileira pelo contrário fortaleceram alguns setores da industrialização brasileira criaram por exemplo programas importantes como o etanol em função da crise do petróleo bem o que nós estamos vendo agora não sei se é uma posição do conjunto das forças armadas do Estado maior mas pelo menos de alguns militares que falam pelo governo Bolsonaro é de total desinteresse pela soberania nacional e de total sabe disposição de vender tudo ou seja eu até disse outro dia numa entrevista que sabe um militar que não defenda a soberania nacional que não é um nacionalista ele nem deveria chegar a general porque a obrigação das forças armadas é de proteger os interesses do país é de proteger o povo contra inimigos externos ora e a entrada totalmente de regulamentada do capital para explorar as riquezas brasileiras é na verdade você abrir mão da sua soberania eu acho que isso é muito delicado e acho engraçado porque embora o Bolsonaro bata a continência para o o Trump ele vem na contramão do Trump o Trump é um direitista que utilizou como discurso o fortalecimento do Estado Nacional resolveu comprar a briga com a China dizendo que era preciso gerar emprego nos Estados Unidos o Bolsonaro fazia exatamente ao contrário ou seja ele está desmontando o Brasil desmontando a possibilidade de gerar emprego nesse país a troco não sei do que eu não consigo entender Marcos a obsessão dessa reforma para juntar um trilhão o que eles querem fazer com um trilhão tirar um trilhão dos pobres para fazer reforma da previdência para dar esse trilhão para quem ora porque não é para o pobre que o pobre vai começar a pagar sua própria aposentadoria então essa obsessão é que me deixa perplexo porque um governo para discutir uma reforma na previdência ele discute no momento que a economia está razoável sabe discute no momento que a economia está crescendo que você está gerando emprego por que até 2014 a previdência era superavitária sabe por que porque nós tínhamos criado 22 milhões de empregos formais porque nós tínhamos legalizado 6 milhões de empreendedores individuais então quando as pessoas estão trabalhando quando as pessoas estão construindo a previdência é superavitária agora quando você tem 13 milhões de desempregados mais 28 milhões ou 30 milhões de subempregos pessoas trabalhando de bico obviamente que a previdência tem um rombo muito grande então como é que vai resolver isso fazendo a economia crescer gerando emprego pagando salário distribuindo renda e cobrando corretamente a previdência social que de tempos em tempo você tem que ter reforma na previdência ajudar sabe a previdência a realidade a longevidade das pessoas você pode fazer isso mas você faz de comum acordo com a sociedade você discute com os sindicatos você discute sabe por que os empresários vão deixar de contribuir por que eles vão deixar de contribuir por que o estado vai deixar de contribuir quando a previdência tinha dinheiro utilizaram para construir a transamazônica utilizaram para construir a ponte Rio Niterói sem prestar contas ao trabalhador então eu só posso dizer uma coisa Marcos o que está acontecendo no Brasil é muito estranho acho que não é apenas o Brasil que está passando por uma metamorfose sabe doentia gente de extrema direita gente sem nenhum bom senso gente com muito ódio e a questão social não aparece em lugar nenhum não existe nenhum compromisso com a questão social com a melhora de vida do povo com a construção indicada para o povo com a melhoria da saúde você veja os médicos cubanos foram embora sabe dizendo que eles iam colocar médicos já fazem seis meses que estão governando e tem muita cidade nesse país que não tem um médico então a sociedade brasileira tem que acordar tem que acordar porque o Brasil sabe tem que ser tratado como uma propriedade de 210 milhões de habitantes e todo mundo tem o direito de viver dignamente nesse país não pode a sociedade viver no sobressalto viver subordinado às mentiras viver subordinado a fake news viver subordinado a Twitter agora é o governo que se comunica sabe sem ter que prestar contas a ninguém um governo que não gosta de dar resposta então é isso o Brasil que nós estamos vivendo e é um país que exige da sociedade brasileira levantar a cabeça e brigar para que o Brasil volte a recuperar a democracia e volte a recuperar a soberania que é o que mais me preocupa nesse instante é a gente voltar a virar uma república de bananas e ser tratado como se fôssemos um país insignificante isso é importante veja o tratamento que o presidente recebeu no G20 nunca o Brasil foi motivo de tanta piada como está sendo agora nunca eu ia lhe fazer uma pergunta sobre o G20 o senhor participou de muitas reuniões do G20 de outros encontros de cúpula internacionais e houve um episódio nessa recente reunião que teve uma grande repercussão internacional também que foi a prisão de um militar brasileiro da comitiva preparatória presidencial com 39 quilos de cocaína o ministro general Augusto Heleno do gabinete de segurança institucional qualificou o episódio como uma falta de sorte como a experiência que o senhor teve direta esse tipo de coisa pode acontecer por uma falta de sorte como é que o senhor viu esse episódio o que é preciso perguntar para ele para o general Heleno aquele que dá murro na mesa quando se trata de falar do Lula é preciso perguntar para ele se foi falta de sorte porque acharam se não tivesse achado não tinha sido falta de sorte poderia continuar transportando ora veja eu não sou mesquinho de querer envolver o presidente da república uma coisa dessa porque o presidente nem sabe quem viaja no SCAV nem sabe quem é que viaja no chamado avião reserva o presidente da república sabe quais são os ministros que viajam com ele mas os que vão na frente os que vão atrás o presidente da república não tem obrigação de saber agora veja o que não dá para aceitar eu fui presidente oito anos a base aérea brasileira é controlada lá onde o avião presidencial funciona seja em Brasília seja na base aérea aqui no aeroporto de Congonhas seja em Cubica seja no Rio de Janeiro quem toma conta da descida sabe do avião brasileiro são os militares eu posso dizer para você que o coronel que hoje é brigadeiro que é ministro do Supremo Tribunal Militar o José Lee durante oito anos do meu governo ele foi o brigadeiro que tomava conta do avião ele viajava comandando os pilotos e comandando toda a tripulação foi no meu governo e foi no da Dilma ele hoje é ministro do Supremo Tribunal Militar na base tem um coronel que toma conta da base no avião que vai da reserva ou no que vai na frente normalmente é comandado por militares os pilotos são militares tudo da aeronáutica e deve ter lá dentro um chefe que também é da aeronáutica as malas as malas para entrar no avião presidencial você tem duas salas você tem uma sala cerimonial que é a sala onde entra o presidente da república que normalmente aquela sala só entra o presidente da república e a sua mulher e obviamente que o ajudante de ordem que te acompanha e tem uma sala do lado que todos os ministros todos os ministros e todas as outras pessoas que vierem no avião chegam antes do presidente vão para aquela sala e a mala dele já chegou três, quatro horas antes a mala dele já está embarcada então é de se saber como é que esse rapaz sabe essa gente como é que esse sargento conseguiu entrar com a mala com 39 quilos de cocaína sem que ninguém percebesse sabe ele chegou por último entrou com a mala na mão colocou a mala lá dentro quer dizer não é possível então é preciso sabe que não se jogue a culpa no sargento porque a impressão que eu tenho é que querem jogar a culpa no sargento o sargento não presta mesmo o sargento é bandido ou seja o sargento não fez isso sozinho qual é o esquema quem está por detrás quem facilitou quem seria o dono e quem seria o restrutor o povo brasileiro precisa de resposta porque há pouco tempo atrás algum tempo atrás um avião com 400 quilos de coca um helicóptero em Minas Gerais foi achado a Polícia Federal pegou e esse avião desapareceu ninguém sabe quem é o dono da coca agora no avião reserva e veja que eu estou sendo muito objetivo não acredito que o presidente da república sabe soubesse de alguma coisa porque a gente não sabe nem quem é que vai no avião na parte de trás você sabe quem vai com você na sala VIP do presidente da república tem o chefe do ceremonial que cuida do civismo e tem os militares alguém sabe como é que esse cidadão embarcou alguém sabe então eu espero que esse era o papel do Moro de fazer uma investigação apresentar serviços não era papel do general era papel do general papel da Polícia Federal de investigar onde é que foi essa droga como é que ela entrou por que que entrou conversar com as pessoas mas também eles não estão achando nem o Queiroz o Queiroz enganou o Ministério Público enganou a Polícia Federal está desaparecido ele não sabe onde está esse cidadão esse mesmo ministro que quando o juiz teve a pachorra de mandar a Polícia Federal na minha casa pegar a minha família inteira não consegue achar o Queiroz até agora não sabe como é que vizinho do Bolsonaro tinha um cidadão que tinha sem rifles era contrabandista e era da milícia ligada ao Queiroz mas olha meu Deus do céu até quando vai se mentir para a sociedade e o que eu acho engraçado Omar que é que a Rede Globo de televisão ela finge que não é com ela se ela não puder puxar o saco falar mal ela não fala então o esforço que eles estão fazendo para fingir que não tem nada de errado o esforço que eles estão fazendo para achar que quem está acusando o Moro é contra a corrupção é muito grande eu vejo isso na Globo o Alicâmio deve ser um artista sabe de tentar inventar uma proteção sabe descabida para o Moro nesse instante todo mundo sabe que o Glenn é um jornalista respeitado é uma pessoa respeitada no mundo inteiro e não vai agora ser acusado de que olha vamos no coar se quebrar a renda dele vamos quebrar se o Moro não tem coragem de mostrar o celular dele eles tiveram a coragem de pegar de pegar um tato do meu neto neto de 2, 3, 4 anos pegaram e ficaram um ano com eles aqui na Política Federal e o ministro se recusa a entregar para a Política Federal o seu telefone celular o Dalanhol sabe não tem coragem de entregar o que eles tem para esconder então eu acho que a sociedade brasileira precisa começar acompanhar de perto porque a democracia é um valor incomensurável que a gente não pode perder o STF agora antes de entrar no recesso mais uma vez avaliou um pedido a possibilidade da sua libertação e mais uma vez negou isso e adiou para ir para o segundo semestre recentemente houve uma reunião que um encontro do presidente Bolsonaro o presidente do STF presidente da Câmara presidente do Senado e se noticiou após essa reunião que uma das conversas que o presidente da Câmara Rodrigo Maia teria tido com o presidente do STF foi um alerta que a sua libertação poderia prejudicar ou inviabilizar a aprovação da reforma da Previdência o senhor acha que isso é possível que a sua ainda esteja aqui por conta da votação na reforma da Previdência eu Marcos às vezes não quero acreditar no que eu ouço e no que eu leio eu às vezes não quero acreditar porque você manter sabe um cidadão inocente trancafiado por uma questão política isso só era possível se você estivesse num regime autoritário mas se você imaginar num regime democrático isso não é possível eu estou desafiando o Moro o Dallagnol eu adoraria que a Globo me convidasse para um debate com o Dallagnol e com o Moro para provar para me provar que eles estão mentindo a meu respeito eu gostaria sabe sem nenhum rancor não é mais a pena para mostrar o seguinte olha está na hora de vocês contarem a verdade porque o comandante do exército ligar para a Suprema Corte segundo a imprensa ameaçando a Suprema Corte se me liberar ou não sei quem conversa com não sei quem veja eu nunca eu nunca nunca pedi a nenhum ministro da Suprema Corte a nenhum ministro de qualquer outra corte qualquer favor pessoal e não me peçam para mim conversar que eu não converso sobre assuntos que não é da minha conta a única coisa que eu quero é que a Suprema Corte brasileira cumpra com as suas obrigações de ser o garante da Constituição brasileira que não se preocupe com as manchetes de jornais que não se preocupe com as manchetes da televisão mas que se preocupe com os autos do processo para tomar a decisão correta e beneficiar as pessoas que merecem ser beneficiadas e punir as pessoas que merecem ser punidas eu vi ontem o noticiário de que o Moro estava muito chateado muito chateado com os deputados é porque que vocês sabe não estão defendendo o Eduardo Cunha porque que vocês não estão defendendo o Sérgio Cabral ora porque não defende eles quem sabe que eles não são inocentes porque eles já confessaram que roubaram o Sérgio Cabral já confessou não sei quantas coisas ilícitas o Eduardo Cunha já confessou não estamos discutindo estamos discutindo o meu caso e por favor Moro você não misture quando você mistura você está mentindo você quer falar de mim fale de mim fale que você sabe que o Triplex não é meu fale que você sabe que você inventou a história da Petrobras a história da empresa Alphichor do Panamá para poder me trazer para cá porque era sua obsessão era sua obsessão desde o tempo do Banistado desde o tempo do Banistado me prender eu ouvi um jornalista comentar esses dias de que numa conversa com o Onyx que disse que há muito tempo o Moro tinha a intenção de me prender eu não sabia que conexão essa seria no episódio do Banistado nunca conheci olha ô gente ô gente a relação do Moro com o Rousseff é mais do que uma simples delação sabe então eu 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 acho que aquilo que foi feito de correto de apuração de prender mantém sabe quem roubou tem que estar preso ponto pacífico agora quem é inocente tem que estar solto e delação falsificada como essa do Palocci como eu não sei a a a a quantas delações são verdadeiras o que eu sei é que no começo desse projeto muitos advogados e muitas pessoas diziam Lula olha eu fui detido e a primeira coisa que perguntavam pra mim era o seguinte e o Lula você conhece o Lula e o Lula você conhece o Lula e o Lula então a obsessão era tentar chegar até o Lula e construíram todas as mentiras possíveis e impossíveis pra chegar a eles a política federal contava mentira no inquérito o promotor contava mentira na acusação o Moro aceitava mentira o TRF4 aceitava mentira e a Globo transformava aquilo em verdade ou seja que era a ideia que eu nunca concordei de que pra você apurar a corrupção você tem que queimar a pessoa perante a opinião pública primeiro você diz que ele é ladrão na imprensa quando você disser que ele é ladrão na imprensa não tem mais como absorver ele será condenado pela opinião pública e a minha briga nesse momento aos 73 anos de idade com 50 anos de vida política é provar provar que se pegar eu já falei uma vez eu vou repetir se pegar o Moro Dallaiol TRF4 e todos aqueles que estão me condenando colocar no ventilador no liquidificador e bater o que sair como resultado não é honesto como Lula então é a única coisa que eu posso falar para a sociedade brasileira é isso é isso eu estou afirmando que o Moro está mentindo estou afirmando que o Dallaiol está mentindo se acertaram no caso óbvio ótimo se condenaram alguém corretamente ótimo mas não mintam a mesmo respeito não mintam não venham me dizer que eu sou contra Lava Jato não eu sou contra transformar uma operação de investigação numa ação política e foi o que vocês fizeram com relação a mim e a Globo sabe do que eu estou falando aliás eu acho que quem não quer que eu saia daqui nunca é a Globo por que? porque a Globo poderia vir fazer uma entrevista como você estava entrevistando ela poderia mandar o Bial transmitido ao vivo sabe com a Globo eu não faço gravando com a Globo como eu não confio tem que ser ao vivo mandar o Willy Borner aqui no Jornal Nacional sabe quando eu fui eleito eles não me fizeram ao vivo agora eu vinha sentar e fazer 20 minutos de pergunta sabe para a gente poder desmascarar e desmentir essa gente que foi responsável pelo golpe na Dilma Rousseff essa gente essa gente que fez com que a gente chegasse na situação que nós estamos hoje e essa gente que trabalhou para evitar que eu fosse presidente da república porque eles sabiam em todas as pesquisas de opinião pública que se tivesse eleições e eu fosse o candidato eu ganharia as eleições então eu de vez em quando fico pensando bom o Marcos vai sair daqui e vai dizer pô eu pensei que o Lula ia estar mais revoltado uma coisa Marcos que eu aprendi a me concentrar é que eu não vou permitir sabe que o ódio tome conta da minha cabeça hoje eu tenho certeza assim certeza como a certeza que eu tenho que Deus existe que o Moro não dorme direito eu tenho certeza que o Danaió não dorme direito eu tenho certeza que os delegados que me acusaram não dorme direito eles sabem que mentiram e eles sabem que mais tarde ou mais cedo essa coisa vai aparecer sabe essas coisas assim você sabe que mentira é ter perna curta pode demorar mas uma hora aparece então eu vou continuar brigando por isso eu eu todo mundo sabe sabe eu só aceito a minha inocência eu não aceito e tem mais quando eu sair daqui eu vou processar o Estado brasileiro para me pagar por danos imorais pelo prejuízo que eu tive eles tem noção do que significa um homem honesto de 73 anos já está aqui há um ano e quatro meses e ele sabendo que eu sou inocente então eu espero a minha crente é o seguinte eu ainda tenho esperança na justiça vou até o último momento acreditar que a verdade vai prevalecer no meu caso se não acontecer aí quem sabe você venha fazer uma outra entrevista e eu vou dizer então outras coisas que eu penso e que não é prudente dizer agora mas eu não posso admitir passar para a história com uma safadeza porque o que estão fazendo comigo é uma canalice não tem outra palavra o que estão fazendo comigo é canalice é canalice da transmissão dos meios de comunicação é canalice da Política Federal é canalice do Ministério Público quando eu digo Ministério Público Política Federal eu quero ressalvar a operação Lava Jato quero dizer que é o pessoal da Lava Jato não é o pessoal o pessoal da da força tarefa não é instituição porque se tem um cara que eles sabem que eu respeito a instituição é a Política Federal ou o Ministério Público e o Poder Judiciário sabe que eu respeito as instituições agora ninguém da Política Federal do Ministério Público ou do Judiciário pode se dar ao luxo de ser maior do que Deus e de querer trabalhar por conveniência política sabe processo tem alto tem provas então pega as provas e veja onde é o crime que eu cometi então é isso mas sabe o que acontece ô Marco eu fico falando do meu caso mas eu estou aqui sabendo que o povo brasileiro está numa situação muito pior do que eu aquele sonho que a gente tinha sabe de fazer com que esse país se transformasse a quinta economia do mundo chegamos perto aquele sonho que a gente tinha de fazer com que o pré-sal fosse transformado sabe num fundo de desenvolvimento para o futuro desse país aquele sonho que a gente tinha de transformar o país num país que investisse muito em ciência e tecnologia num país que cuidasse do meio ambiente num país que cuidasse das suas crianças isso está sendo jogado fora isso está sendo jogado fora lamentavelmente sabe somente o povo é que pode recuperar esse país somente o povo e a imprensa ser honesta ninguém quer imprensa achar para branco se quer uma imprensa honesta dizer a verdade quando a verdade tem que ser dita se o Lula é culpado diga que é culpado e prove se o Lula é inocente diga que é inocente é só isso que eu quero e nesse instante eu acho que nós temos alguns problemas extraordinários para ser resolvidos a questão da educação nesse país sabe porque a grosseria com que se trata a questão da educação no Brasil a questão da saúde no Brasil sabe que se tirou os mais médicos e não conseguiu se preencher sabe porque é um governo que não pensa em ser humano é um governo que acredita nas fantasias não se fala mais nos problemas sociais do nosso povo e nós estamos aí sabe vendo o PIB cada vez crescer menos vendo o desemprego cada vez crescer menos o emprego cada vez crescer menos estamos vendo menos jovens entrando na universidade e o país virando motivo de gozação no exterior é isso que nós estamos vendo nesse instante no Brasil é isso que nós estamos vendo no Brasil é isso que nós estamos vendo é isso que nós estamos vendo nós estamos vendo